Olá, aqui é a Joystan Diagonal, e hoje nós vamos falar sobre Adagio, uma HQ que saiu no finalzinho do ano passado pela editora VEC. Mas antes da resenha, não deixa de se inscrever no canal, isso é muito importante pra mim. E no final, se você curtiu esse vídeo, não deixa de clicar em gostei, porque isso me ajuda muito na hora de compartilhar esse vídeo pra outras pessoas. Adagio é, então, a ficção científica nacional que saiu pela editora VEC, como eu já disse, do Felipe Cagno, que é o roteirista, a Sarah Prado e o Brão, que são os desenhistas, a Natália Marques é colorista, que se chama, eu acho que é, e o Davidson Maness, ou Manis, que é o letrista. Então é uma parceria de cinco pessoas que criaram essa HQ aqui, porém toda a ideia, toda a lógica da HQ foi criada pelo Felipe Cagno. E o que seria Adagio? Aqui a gente tá em 2067, se eu não me engano, e a maneira como nós conhecemos o entretenimento hoje em dia não existe mais. Então não existe mais Netflix, não existe cinema, filmes, séries. O entretenimento que virou moda foi o compartilhamento de sonhos, e como isso funciona? Através da Adagio, você pode conectar a sua mente enquanto dorme, né? E o teu sonho, então, tu pode escolher por compartilhar ele ao vivo, ou gravar ele e compartilhar depois. Aqui a gente vai acompanhar, então, a Kaya, que é a protagonista. E a Kaya, ela queria muito ser uma dreamer, né? Muito conhecida, muito famosa, assim como uma das melhores amigas dela, que se chama Jen. A Jen, inclusive, ela é patrocinada por uma grande empresa, né? Que, como é que eu posso dizer? Ela cria pacote de sonhos, né? Isso é muito legal também, porque eles criam lá, sei lá, tu quer sonhar com dinossauros? Então eles criam um pack, assim, pra tu colocar dentro do teu aplicativo, e consequentemente tu vai ter um sonho com dinossauros. Eu achei isso muito, muito sensacional. Mas a Kaya tem uma certa dificuldade pra ter os sonhos lúcidos, que é mais ou menos o que permite que essas pessoas coloquem esses packs dentro dos sonhos. Por exemplo, assim, a Jen, que é a melhor amiga dela, ela consegue mais ou menos controlar todas as atitudes dela dentro do sonho. E a Kaya não, ela tem sonhos comuns, então, e ela não controla muito bem, ela acorda do nada, enfim. Ela sonha com nós mesmos de um dia, tá? Porém, um dia a Kaya, ela vai conseguir sonhar, porém, ela vai ter um pesadelo, e é por causa disso que o sonho dela acaba sendo muito compartilhado, então, da noite pro dia, ela vai virar uma dreamer conhecida, todo mundo vai conhecer o login dela, e vai interagir com ela, e vai pedir mais sonhos, e ela super vai gostar disso, porque ela é mais jovem. E aqui que entra mais ou menos a crítica do Felipe Cagno, que é essa necessidade que a gente tem de hoje em dia, de estar dentro das redes sociais e querer ser aceito, de mostrar tudo o melhor nas redes sociais, através das nossas fotos. Essa necessidade que a gente tem de buscar uma validação por tudo que a gente faz, através de likes e compartilhamentos. Então, a Kaya, ela vai gostar muito disso que vai acontecer com ela, e ela vai acabar procurando ajuda, então, vamos dizer, entre aspas, de uma droga sintética, né? Que faz com que os jovens sonhem com mais facilidade, que tenha esses sonhos lúcidos, né? Então, mais ou menos aqui, vai acabar se desenvolvendo mais a trama, na verdade, eu contei já bastante, assim, do início da história. Porém, a Kaya, ela vai acabar introduzindo dentro do adagio um gênero de sonho que até então não existia, que é o gênero do terror. E a gente, ao longo da leitura, a gente vai entender o porquê que a Kaya, uma jovem comum, acaba introduzindo esse gênero, e porquê que os sonhos dela são tão assustadores. Se vale como ressalva, ao final, eu achei um pouquinho corrido por todos os temas que o Felipe está abordando, né? Nessa HQ, principalmente que envolvendo os jovens de hoje em dia e toda essa relação dos jovens com as redes sociais. Então, eu achei um pouquinho corrido que são temas que poderiam ter sido mais explorados, porém, dá pra se dizer que essa vai ser uma série longa, pelo menos o próprio Felipe, ele fala num texto de apoio, no final da HQ, onde ele tem muitas ideias pra adagio e pra essa série. Então, eu tô super ansiosa pra ler essas outras histórias, porque é uma ideia, é uma HQ que tem muita coisa pra ser falada. Principalmente, mais uma vez, falando sobre esses temas que o Felipe introduziu aqui, né, desse primeiro volume. Eu não vou falar quais são esses temas, porque eu acho que vocês precisam ter um pouco mais dessa experiência, mas o principal mesmo é isso dos jovens de hoje em dia lidando com as redes sociais, até que ponto isso pode interferir nas nossas vidas. E, falando da história, a gente precisa descobrir até que ponto isso da Caia tá usando drogas, até que ponto ela ter todos os dias pesadelos vai ser saudável pra saúde dela. Então, é mais ou menos isso que a gente vai acompanhar. Eu já disse, eu achei essa HQ sensacional, eu já tinha visto ela lá na Comic Con, que aconteceu em dezembro, né, em São Paulo. Eu vi ela, sim, muito de longe, mas eu não acabei indo efetivamente procurar sobre ela, mas a editora AVEC acabou me enviando e eu fiquei muito feliz e eu gostei muito dessa história e quero, sim, continuar acompanhando essa história. Torço muito pra que a AVEC consiga trazer as continuações. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Quadrinhos HQs estão cada vez mais presentes na minha estante, então pode ser que eu venha trazer mais resenhas desse tipo, desse formato de leitura aqui pro canal. Espero que vocês gostem e me diz aí se vocês gostaram dessa premissa, se acharam interessante. Se vocês já leram, também não deixem de comentar aqui comigo e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau!